Muito bem, são 10 horas e 54 minutos, a semana está começando e nesse ritmo a gente convida você para participar de mais uma edição do programa agora, o programa da comunidade. Bom dia para você que está aí do outro lado, bom dia para você que está aqui do meu lado. Bom dia Mara Mara, você sabe como a gente troca as coisas, né? Eu, né? Pois não. Se eu tivesse começado com mais uma edição, eu ia falar uma edição do Agora é Festa. É sério? É sério mesmo. Mas hoje a gente vai mostrar como foi. Hoje a gente vai mostrar como é que foi essa festança, sábado, a Zona Leste, a Avenida Itaúba, Bobô. Bobô. Literalmente. Sabe que isso é coisa antiga, né? Que a gente ninguém mais usa Bobô, eu tenho que usar Bobô. Eu uso o que hoje em dia? Sei lá, sabe Deus, a pessoa modernosa, não sei. Bobô, lotou. Mais de 40 mil pessoas estiveram lá prestigiando as bandas que foram aí convidadas para participar do Agora é Festa e fazer aquela alegria toda. E a gente estava lá, hein? Estava? Estava mesmo. Foi show. Cheguei em casa uma hora com a alma de forrozeira ainda, falando para o Robinho. A Marcela Azman é fã da banda XXX e estava lá dançando aquele forró que era uma beleza. Se deixasse ela ia até 6 horas da manhã. Só se vocês estivessem comigo, tu e o Ivan. Exatamente. Ia ser o trio Parada Dura, não me deixe sozinha. O trio do forró. Não me abandone nesse momento. Os três da Paraíba. Pelo amor de Deus. E a gente vai trazer essas e outras informações hoje no programa da Comidade que está cheio de informação, cheio de coisas boas para você que está aí e cheio de notícias. Bom dia. Bom dia. Posso dar um bom dia especial só para a Zona Leste? Pode, pode, pode. Bom dia, Zona Leste. Bom dia, Itaúba. Ainda estou remanescente da festa de sábado empolgada. Carnaúba, você falou, Carnaúba. Carnaúba. Essa eu não troco, não. Quarta edição do Agora é Festa foi demais. E já estou esperando a próxima. Você sabe o que é Itaúba? Disseram, sei. É. Claro que não. É por isso que tu está aqui, para poder dizer. Estou esperando. O que é Itaúba? A madeira de lei da nossa floresta, muito utilizada pelos ribeirinhos para fazer canoa. E a gente estava lá nessa canoa, todo mundo no mesmo barco. Estava todo mundo na mesma canoa no sábado lá na Itaúba. E foi show de bola e hoje a gente vai mostrar para você como é que foi essa festança. Essa aqui também estava lá. Estava nada. Estava que eu vi. Estava, viu nada. Você não viu nada. Você só via a câmera na sua frente e o público, aquele mar de gente, aquele mundo de mãos, acenando para a gente assim. Eita, beleza. Foi show de bola. Tem foto ainda agora impressa? Será? Olha, Amaralcito. Acho que não, Amaral. Teve essa habilidade meio que... Não, só vai ter muita imagem, muita notícia hoje que registrou. Será que vai ter aqui? Não, porque... Ou então citei e o Juscelio tirou. Edição especial, né? Porque tu sabes que o Juscelio, que é o nosso produtor ali, ele fica agora confiscado e todas as vezes que eu... Opa! Estou falando? Mas rapaz, o pessoal não dorme no ponto não. Estou dizendo? Aqui, ó. Tenta pegar aqui, por favor, Maurílio. Nosso agora é festa. Pô, mas essa foto ficou show de bola, hein? A contagem junto com o público, todo mundo levantando a mão. Olha só isso. Vem aqui, vem uma fotinha. Ah, oi, Edição do Agora Impressa. Uma fotinhazinha dessa, parente. Dá para dar a primeira página aí. Era para ter sido a primeira página, poxa. Ou então a página inteira, né? A gente não tem que apitar no conteúdo ali, não. Porque eles não dão pitaco aqui no nosso, né, Maurílio? Olha só, todas as notícias do Agora é Festa, você também acompanha no Agora Impresso. Edição de número 1057, que está aqui, para você ficar muito bem informado. Só 50 centavos e mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade. Não tem mais Semanas Premiadas. Resultado da promoção Semanas Premiadas, a gente divulgou no sábado, no Agora é Festa. Entregamos a moto para a ganhadora e você também vai acompanhar essa prestação de contas, você que está aí do outro lado. 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade. Esse é o nosso Agora Impresso, só o que interessa. Todos os dias, cedinho, para você. Bacana, diretor. Fala o seguinte, como a gente não tem a foto aqui no tamanho grande, pede para a nossa querida Ingrid solicitar lá da equipe do Agora Impresso, lá da Thais Gama e do fotógrafo que estava lá com ela, para a gente mostrar aqui no programa daqui a pouco. Essa foto é legal, que mostra a equipe que trabalhou na primeira edição do Agora é Festa, lá na Zona Leste, Avenida Itaúba, lotada. Desde já a gente agradece a você, né? Só dá a quarta edição. Desde já a gente agradece a você pela participação e a audiência. Não dá para ver mais nada aqui, mas o sorriso do Ivan... Pois é, é por isso que eu... Primeira edição deste ano, diretor. Primeira edição deste ano. Primeira... Olha aí, olha aí, ó. Aproximadamente 50 mil pessoas. Ficou bom, gente? Você vai acompanhar direitinho como é que foi o Agora é Festa em todos os detalhes. Tem detalhes. Tem detalhes no portal Em Tempo, www.entempo.com.br. Você fica muito bem informado, como a gente sempre diz aqui, as informações da capital do interior do Brasil e do mundo. Tudo isso para você que acompanha também as edições do nosso programa, do Agora, e também do Jornal em Tempo, que vai ao ar todos os dias, a partir das 6 e 15 da tarde. Olha aí. E também o Agora Impresso, o Agora Digital, e o Jornal Digital também, o Amazonas em Tempo. Além dos destaques do Amazonas em Tempo digital, do Agora Impresso digital, da sessão de vídeos, tudo isso em www.entempo.com.br. Você vai ficar por dentro do que tem hoje no programa da Comunidade. Ao vivo para Parintins, Tefé, Iranduba, Manacapuru, Careiro da Várzea, Careiro Castanho. Você que se liga com a gente em todas as zonas da capital amazonense. Obrigado pela audiência. Você da Zona Leste, Zona Sul, Zona Centro-Oeste, Zona Centro-Sul, todas as zonas aqui da capital, e também da região metropolitana. Um beijo, 14. Estamos no ar, estamos trazendo todas as informações para você que quer ficar muito bem informado aqui no programa da Comunidade. Exatamente, ligue, participe, denuncie, 3307-3951 e 3307-3952. Além desses números diretos com a nossa equipe de produção, você ainda participa por meio do nosso WhatsApp, o 981-163529. Envie sua foto, sua sugestão de reportagens. A gente está aqui pronto a receber. E você vai ver hoje no programa da Comunidade. Dosa morre atropelada por ônibus na Avenida Constantino Nery. Ela tentava atravessar na faixa de pedestre quando foi atingida pelo coletivo na faixa azul. Destaque também para você, direto da comunidade, tem a denúncia de moradores do Cidade de Deus. Eles estão preocupados com a situação da infraestrutura. E a Tatiana Sobreira acompanha o caso. Bom dia, Amaral. Bom dia, Márcia. Bom dia, telespectador do programa Agora. Sim, Amaral, nós estamos aqui na zona norte de Manaus, precisamente no bairro Cidade de Deus. O local onde eu me encontro é na Rua Santa Júlia. O morador que fez a denúncia vem da Rua Santos. Preocupado com mais de sete ruas aqui do bairro, ele ligou para o programa para falar sobre a falta de infraestrutura. Mas mais, viu, Amaral? Outro detalhe importante. Algumas ruas se tornaram lixeiras viciadas e também depósito de entulhos de alguns moradores. Estas e outras informações, daqui a pouco, ao vivo, direto do Cidade de Deus, você vai acompanhar aqui conosco no programa Agora. Amaral e Márcia, eu retorno diretamente dos estúdios com vocês. E ainda destaque de polícia. Depois de dois meses, homem acusado de homicídio acaba preso na Zona Leste. Exatamente. A linda tem o desdobramento do caso de Parintins, de um estupro que foi forjado e que a polícia acompanha o caso. Agora, política. A reportagem do programa Agora acompanha mais um dia de movimentação na Assembleia Legislativa do Amazonas. Marquilze Pereira. Aqui na Assembleia, os deputados queriam que o feriadão começasse amanhã. Mas depois de uma pressão popular, eles tiveram de decidir hoje, logo cedo, que vão trabalhar terça e quarta. Ainda bem. Ainda bem, né, Amaral? E o programa da comunidade também traz os detalhes do futebol amazonense no fim de semana. Você fica ligado com a gente. Ao longo dessa edição, sua participação é muito importante. A gente vai chamar a vinheta, porque o programa da comunidade já está no ar. A arr вinheta, sua participação é muito importante. A gente vai mexer em um terno, suas ideias. Você fica ligado com a gente.